Mais uma vez, a gente de Santa Maria da Féria entregaram-se de alma, corpo e coração ao projeto Viagem Medieval. E cá estamos, no último dia da Viagem Medieval, em que todos, todos os feirenses, com a sua querida unidade, com a sua inovação, com a sua capacidade de criar, com a sua grande paixão e envolvimento, conseguindo realizar a melhor e maior Viagem Medieval da Europa. E assim eu quero agradecer a todos, a todos, sem exceção, e sabe pelos moradores aqui do período da Viagem Medieval, a todos os comerciantes, a todos aqueles que recitaram ativamente, àqueles que puseram os banqueiros nas janelas, àqueles que demoraram as suas montas, àqueles que trejaram, a todos aqueles que trouxeram os seus amigos, a todos aqueles que se entregaram com grande marchão, é um muito, muito obrigado, porque é de todos vocês, a Viagem Medieval é de todos, é de Santa Maria da Féria, e é um orgulho muito grande, e, por fundo, com a relação com maior sinceridade, um obrigado, um muito obrigado. Afirmámos o nosso território, demos dimensão ao nosso concelho, projetámos as nossas associações, projetámos a nossa gênesis. Nesta hora em que termina este grande acontecimento, um agradecimento especial a todo o movimento associativo, a todos os nossos grupos locais, pelo empenho, pela dedicação, pela grande capacidade de intervenção neste projeto. Os nossos grupos, as nossas associações, brilharam a alto nível neste evento, deram margas à sua capacidade, foram fantásticos na forma como recriaram os episódios mais marcantes dessa época fabulosa da construção da nossa nacionalidade. No próximo ano, seguramente, vamos voltar a estar aqui, com outra dimensão, com outro nível de participação, prontos a realizarmos de novo a maior Viagem Medieval de todos os tempos, em 2012. Obrigado a todos. Estamos quase a chegar ao fim da 15ª edição da Viagem Medieval e agora que estamos muito perto do final, queríamos agradecer, em primeiro lugar, ao público, aos visitantes que nos dignaram mais uma vez com a sua visita, que nos encantaram com a sua presença e que deram toda esta vida à Viagem Medieval, que não é de Santa Maria da Feia. A Viagem Medieval é de todos os que a visitam e estamos encantados por isso. Nosso muito obrigado a todos os viajantes, a todos que participaram na viagem, também àqueles que, eventualmente, até não vindo à Viagem Medieval, participaram, por exemplo, nas redes sociais, com as suas opiniões, com as suas análises, com as suas críticas, a eles, em nome da Viagem Medieval, o nosso muito obrigado. A Viagem Medieval, o nosso muito obrigado.